Eu tô numa ansiedade, vai ser a minha primeira vez, é um espetáculo que eu admiro muito pelo Brasil, né? E o pessoal do Avião só tem elogios a Parnaíba, então assim, eu tô ansiosa tanto pra conhecer quanto pra fazer o espetáculo. Eu tô muito feliz com esse trabalho. De todos os trabalhos que eu fiz, esse tá sendo muito especial porque traz uma coisa no meu coração diferente. Eu tive lá nos ensaios, a equipe são mais... Me conta, menina. Eu não tô sabendo. São mais atores, vai ter dança do ventre. Jura? Aham, vai ser uma coisa muito linda, vai ser... Tem arquibancada dos dois lados, ao ar livre. É um palco, ao ar livre. É um palco, é um dos dois lados, mas se não a gente tomar, porque não chova amanhã, né? Não vai. Mas mais chovendo tem, que o ano passado deu 20 mil vezes por chuva. E Flávia, qual... 20 mil pessoas, espectadores, que energia você espera arrancar do público nordestino que é conhecido pela sua calor... Você caloroso, o povo limado. Exatamente. Olha, o meu avô mora em Teresina, né? Então eu tenho um pé aqui já no nordeste. Eu espero, eu acho que é uma época que nós estamos todos muito sensíveis, né? Com essa coisa da Páscoa, a Paixão de Cristo, ela não é um espetáculo teatral comum. Ela traz essa coisa do coração, da bondade. Eu espero, desde o aeroporto, gente, que recepção maravilhosa. Eu tô muito feliz, de verdade. Esse trabalho, de todos os meus trabalhos, com certeza tá sendo diferente, muito especial. Me pegou pelo coração, eu tô muito emocionada. Quero ver se eu vou aguentar fazer sem chorar, porque eu ensaiando na minha casa o texto, tava uma engasgada assim, né? Quero ver se eu vou aguentar, quer aguentar, né? Flávia, você já fez algum trabalho assim como esse, religioso? Menino, deixa eu lembrar. Nessa época... Ah, fiz Natal, né? Natal também traz. Então, eu acabei de fazer um musical em São Paulo, chama o Encanto de Natal, que também tem essa coisa da emoção, eu fiz uma Mamãe Noel, traz toda essa magia do Natal. Mas como Páscoa, a Ressurreição, fez essa coisa da Paixão de Cristo, um espetáculo que eu sempre admirei, é a primeira vez. Aqui no Piauí também é essa a primeira vez? Teresina não, Parnaíba é. E menino, vou te contar, o avião inteiro passado falando de... Sem conhecer Alagoas, não sei o que, eu não sei o que. Tudo falando um monte de coisa e o pessoal... Vai dar, Flávia, de conhecer um pouquinho mais? Tomara amanhã, tomara. Vou ver como que vai ser, né? Se a gente vem aqui. Mas se não der tempo dessa vez, eu volto. Se eu vou, eu volto. A que horas? A gente volta sábado. Sábado, aliás. É, sábado de manhã. É de manhã, é. Mas eu volto, vocês podem esperar que eu volto, eu quero conhecer tudo. E você tá com algum projeto, algum trabalho em andamento? Tô em tiquetitas, né? Tô fazendo tiquetitas e depois vamos ver o que que rola. Por enquanto tô só na novela. Aham, mas com certeza... É, em breve, não pode parar não, gente. Parar em ferruja. Não pode. É verdade.